Olha isso Devia dar uma passadinha por aqui Aí faz o que quer Para onde quer Tá maluco Um pouquinho É ali a placa Proibido estacionar ao longo da via Aí olha esse carro Olha aí 60 por hora 70 por hora quase eu estou aqui Sem capacete Sem nada No meio do trânsito Aí tu vai fazer o que Bota no velocímetro aqui Para o pessoal ver Daí Vai fazer o que Se chega a dar um acidente Quem está errado Muito bem Se inscreve no canal J Cl impulso Se inscreve no canal like